Oi peruas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu estou com a cara limpa, não passei nenhuma maquiagem, só o batom para não ficar também com a cara de doente, né? Porque a pessoa estava sem coragem de passar qualquer coisa na cara. E hoje eu vim falar para vocês que está rolando um sorteio lá no nosso wig, o Bicha Party Blogs. Para quem não sabe, o Bicha Party Blogs é um wig com vários blogueiros aqui do Ceará. E está rolando um wig, um sorteio show, só coisa top. Vocês vão amar, amar. E eu vou mostrar para vocês. E são vários produtinhos que nós mulheres adoramos. Shampoo, creme para cabelo, tem sombra, batom, peraí que eu vou mostrar. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse vestido. Um azul lindo. E a gente tem essa foto que a Erika foi a modelo para poder fazer o banner. E eu vou botar aqui do lado para vocês verem ela vestida. Ele é tamanho único, ele estica bem. É aquela elanca, é elanca que chama, né? Acho que dá até o 42 porque ele estica bem. E tem um kit maravilhoso, olha aí. Aqui é o shampoo, o condicionador e a máscara. Que isso aqui é top, não? Toda mulher não quer? Eu uso a máscara. Mas estou louca para comprar esses aqui. E esse sorteio, peruas, ele é em conjunto do Bicha Party Blogs com o wig da Coisa da Kaká, que eu já até mostrei batons que ela vende. Isso aqui foi dela, tá? Então, ela vende produtos importados, nacionais, batom, corra de cabelo, tudo o que você possa imaginar. Também vai ter essa sombra. Ó, tem essa sombra colorida e tem essa sombra neutra. Eu também vou botar a foto aqui do lado, tá? Olha que coisa linda. São dois colares, maravilhoso. Olha esse, que coisa linda. Tudo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tem uns esmaltes, tem vermelho, tem vinho, tem azul e esse também é vermelho. Toda mulher ama, né? Tem esse acessório para fazer aquele copo rosquinha, que é ótimo. Tem esse batom tomate da Kotei 1 grama, que é lindo. Vou abrir aqui. Eu vou tirar a foto e botar aqui do lado para vocês. Ai, gente. Olha que cor. Nossa. Eu vou tirar a foto dele e vou botar aqui do lado. E também tem esse coral da Eudora, que é lindo. Olha que fofo. E eu vou tirar a foto dele e vou botar aqui do lado também, tá? E também tem esse hidratante dos pés. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Super cheiroso. E tem um cinto. Sabe aquele cinto que entrou? Eu vou procurar alguma foto e coloco aqui do lado também, porque esse cinto é todo. E é isso. Esses são os produtinhos que você cortou. E vou deixar aqui embaixo o Instagram, que é o Bicha Pariblogs, para você acessar e concorrer a esses prêmios. Muito bom. Maravilhoso. E não esquece de dar o likezinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E se você ainda não for inscrito, se inscreve, para você sempre ser avisado dos nossos novos vídeos. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.